Você tem preço ou tem valor? Quanto vale a vida? Quanto vale a tua vida? Qual é tua face ou é cópia de alguém? Seja a verdade, seja a luz, seja a saudade Seja a sua raiz, seja alguém, seja feliz Seja o que sonhas, esqueça o que te frustra Seja aquilo que a alma quer Seja simples, de forma justa Seja